Sempre nos perguntam, qual é a melhor biografia de Tolkien? Mas a resposta é sempre a mesma, só existe uma biografia de Tolkien. E é essa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Estamos de volta para um super TT! Mas antes de começar o conteúdo, já peço que tasca aquele curtido aqui. Não é inscrito no canal? Opa! Se inscreve aqui também no botão vermelhinho e do lado já clica no sininho para ter as notificações. Esse TT é super especial e eu vou dedicar a alguns grandes amigos meus. Dedico ele ao Pedro Mikelasso e à Lady Lena de Souza, que estão aí fazendo a nossa playlist de C.S. Lewis. Se você não viu a playlist de C.S. Lewis, está aqui na descrição do vídeo, um quadro novo no TT, está lindo! Também esse TT vai em homenagem ao Sérgio Ramos, o grande Dunadam, meu amigo aqui, meu companheiro de jornada. Esse é o primeiro TT que eu dedico a ele. Também dedico ao nosso artífice élfico de Eregion, o Alexandre Azevedo também, que vai ser citado nesse TT. Então dedico a vocês dois, meus grandes amigos. E também a mim, por que não? Porque hoje, 29 de agosto, é o meu aniversário. Estou até aqui com a camiseta do TT e falando de um livro que é o meu xodó. Então, além disso, vou falar, os Hobbits dão presentes nos aniversários e eu trouxe notícias fresquinhas, muitos presentes para os fãs de Tolkien. Ué, mas eu já fiz a resenha sobre esse livro, sobre a biografia de Humphrey Carpenter. Aqui, ó. Essa daqui é a edição de 1992, há 26 anos atrás. Pois é, foi o primeiro livro publicado de Tolkien no Brasil. Aqui, ó. Mas você quer saber tudo sobre ele? Está aqui embaixo, na descrição do vídeo, o TT 109. Lá eu falo de algumas passagens engraçadas, outras bem tocantes, né? Coisas importantes que a gente encontra nesse livro aqui. Mas, naquela época, a gente tinha só o sonho de ter a republicação do livro, né? Então ali eu falo de algumas passagens, coloco alguns prints, e lá você pode conferir no TT 109. Porém, ainda tem um outro TT complementar que muita gente pergunta para a gente sobre esse livro aqui, ó. O Senhor da Fantasia, que é a outra biografia disponível no mercado. E aí você pode conferir tudo sobre ela no TT 105. Então você tem essa dobradinha aí para complementar o TT de hoje, ok? Agora nós vamos falar de coisa boa, e não é TechPix. Olha aqui, ó. Nós vamos falar dessa belezura aqui. Pois é, esse livro aqui é fresquinho. Acabou de chegar nas livrarias aí, quem comprou na pré-venda deve estar recebendo. O que é? É aquele livro de 1992 com a versão atualizada e revisada. Por quê? Porque em 1992 foi lançada a primeira tiragem e nunca mais fizeram o livro. Então o que acontece? Os poucos exemplares que existiam viraram uma verdadeira raridade na internet, né? Tendo aí como uns valores absurdos. Pensando nisso, há mais de quase três anos atrás, o Sérgio, eu e o Luquinhas, o nosso Lucas, o maestro aqui do TT, fizemos o quê? Um grande abaixo assinado, uma petição online, né? Solicitando a republicação desse livro. Uma das pessoas que assinaram essa petição foi o Samuel Cotto, que dois anos depois, dois anos e meio depois, veio a se tornar o editor da HarperCollins e é o responsável pela reedição do livro. Irônico, não? Tanto é irônico que o primeiro livro que ele publicou sobre Tolkien foi uma biografia, que aqui é o Dom da Amizade, né? É fantástico esse livro aqui, serve como complemento entre elas. E o segundo foi a biografia oficial mesmo. Então o livro que ele tanto queria e assinou a petição acabou começando a jornada de seu primeiro livro de Tolkien. Foi uma escolha muito acertada. A tradução desse livro é do mestre Ronald Kermese, pois ele já tinha realmente feito a tradução original de 1992. Só que dessa vez foram feitos adendos, ajustes e uma boa revisão. Se a gente olhar a ficha técnica do livro, nós vemos muitas pessoas interessantes aqui, ó. O editor é o Samuel Cotto, né? E aí você vê aqui, ó, copydesk, foi o Sérgio Ramos. Pois é, o do Nadam aqui do TT. E ali embaixo, ó, design da caixa comemorativa Alexandre Azevedo. Então nós temos aí uma dobradinha trabalhando juntos. A participação do Sérgio consistiu no seguinte. A tradução do Ronald foi feita numa época que nem existia computador, pra você ter uma noção. Se você pega o livro mesmo, ele parece praticamente datilografado. É muito doido. O Ronald falou com o Sérgio que estava fazendo uma revisão, dando um tapa nesse texto aí, porque muitos termos originais ainda estavam no inglês, né? Tipo, o bolseiro era Baggins, ferreiro de bosque grande. Então tudo que foi lançado de 92 pra cá, ou seja, todos os livros praticamente, né? Exceto o Senhor dos Anéis e o Hobbit, eles ainda estavam com aqueles termos originais. Quando o Ronald mandou isso pro Sérgio, o Sérgio falou, nossa Ronald, tem muitas outras coisas, né? Em relação ao de 92. Quando o Sérgio resolveu lançar a petição, ele começou a trabalhar nessa revisão por brincadeira mesmo, por prazer de mexer no texto. E ele foi fazendo aos pouquinhos, nas férias, quando dava um espacinho entre um TT e outro, e ele foi desenvolvendo esse texto mais coerente. Acontece que no meio do caminho, a Harper Collins entrou, pegou todos os direitos autorais das obras de Tolkien, e aí o Ronald foi chamado pra fazer as traduções, obviamente, e comentou que a biografia já estava sendo trabalhada numa revisão pelo Sérgio. A Harper Collins entrou em contato com o Sérgio e mandou um arquivo de OCR, que é quando eles escaneiam, como o livro é muito velho, eles pegam e escaneiam o livro. Então você não tem o arquivo. E aí esse arquivo vem todo bugado, assim, cheio de quebra, de faltando vírgula, faltando letra, e o Sérgio começou a trabalhar nessa loucura desse arquivo torto aí. A partir desse arquivo, o Sérgio começou a colocar esses títulos originais e também os títulos do C.S. Lewis, que também são da Harper Collins, pelo selo cristão da Harper Collins, que é a Thomas Nelson. Então ele foi atualizando isso daí e também fez com que os termos respondessem ao manual que a própria Harper Collins tem para títulos e tudo mais. Uma outra coisa interessante que ele fez também foi pegar trechos dos livros e colocar ali ele em destaque. Por quê? Porque se aquele trecho fosse traduzido, por exemplo, pelo Ronald, pelo Reinaldo ou por outro tradutor, o tradutor saberia que ali é um trecho de um livro que ele está traduzindo e poderia substituir. Então ele ficou um arquivo inteligente, intercambiável. Ficou bem legal isso daí. Foi isso que o Samuel Couto, o gerente editorial, pediu para o Sérgio. Só que quando o Samuel foi ler, viu que a leitura estava muito truncada ainda, uma leitura muito antiga da década de 90. E aí esse texto passou por outras revisões, acho que pelo menos três revisões, inclusive o próprio Samuel fez uma dessas revisões, até que a gente chegasse no texto que a gente tem hoje, que é um texto mais fluido, mais limpo. O outro trabalho, que é o do Alexandre Azevedo, do Ale, nosso artífice aqui, é a caixa comemorativa. Agora vai a primeira grande notícia desse TT aqui. Essa caixa comemorativa vai ser o quê? Vai ser uma biografia que vai vir num estojo superbonitão e provavelmente com outros adendos. Eles ainda estão estudando como vai ser esse box. Mas, se você quer se programar, a tendência, não é certo ainda, mas a tendência é que esse box saia na Black Friday. Então você já pode separar um pedacinho aí das suas economias da Black Friday para eventualmente pegar essa caixa comemorativa que vai ser uma edição limitada. Eu já tenho a minha edição aqui, a edição lindona aqui. Deixa eu pegar meu marcador. Esse meu marcador aqui é do pessoal da Caverna do Gol. Olha que bonitão aqui, ó. Super legal, né? Olha que tem um anel aqui. Pessoal da Caverna do Gol. Obrigado, Vinícius. E a minha edição está assinada pelos três aqui, ó. Pelo Mestre Ronald, pelo Sérgio e pelo Ale. Então, grande abraço para vocês. É uma delícia estar falando de um livro tão importante e que vocês participaram. Em muitos termos aqui nessa biografia, eles foram aportuguesados, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora porque nós teremos um TT somente sobre isso, ou seja, sobre as traduções e os ajustes que foram feitos nos termos, tá? Porque isso daí é um negócio muito importante e está envolvendo pelo menos quatro pessoas de tradução. Reinaldo, Ronald, Samuel, Gabriel Brum, que também é revisor. Então fiquem atentos aí que nós vamos fazer um TT somente sobre os novos termos e as novas traduções. Ainda falando desses termos, amanhã, dia 30 de agosto, é o lançamento mundial de A Queda de Gondolin. E pela primeira vez no Brasil, o Brasil vai ter o lançamento simultâneo com o Reino Unido. Olha que demais! Que coisa louca! Então amanhã teremos eventos em nove cidades brasileiras, em nove capitais. Dessas nove, cinco estarão com representantes do TT. Então se você vai estar aí nas cidades que estão aqui embaixo na descrição, tem uma page para cada página para você curtir no Facebook. Vá lá! Vão ser em livrarias. A maior parte delas Saraiva, mas tem outras. Vão ser em livrarias. Eles vão acontecer todos ao mesmo tempo. Na quinta-feira, amanhã, dia 30 de agosto, às 8 da noite, tá? Vamos ter leituras, venda de livros, brindes, sorteios, bate-papo. Gente, vai ser sensacional! Aproveitem! Isso é um marco. É um marco em diversos níveis na história de Tolkien no Brasil. Primeiro, pelo lançamento simultâneo. Segundo, pela qualidade gráfica do livro. Vocês vão ver a qualidade do material, o conteúdo, tudo, tudo. Eu vou até dar um spoiler aqui. A edição brasileira é a edição mais bonita do mundo, mais bonita que a britânica. Pode escrever. Agora vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, porque o miolo, o conteúdo do livro a gente não tem nem o que falar. É sensacional. Só existe essa biografia. O resto é resto. No Dom da Amizade, que é esse livro lindo aqui, a gente já teve uma boa ideia do bom gosto do material que é utilizado pela HarperCollins, né? Só que agora, na bio, eles se superaram. Vamos às características físicas desse tesouro. Número 1, a tão sonhada capa dura. Olha que coisa linda, né? A capa dura já veio no Dom da Amizade e agora não só chegou, mas veio para ficar. Todos serão capa dura. Lindo! Segundo ponto, revestimento em tecido. Deixa eu ver se eu estou jogando aqui pertinho para vocês. Dá para ver até a textura do tecido. Está vendo só? É um material lindo, revestimento em tecido, gente. Ele faz o par com o Dom, né? Os dois são revestimento em tecido. Tem a mesma altura. Olha que legal. Fica lindo, né? O Dom da Amizade não tem o monograma porque ele não é um livro canônico, né? Mas a ideia da lombada aqui está igualzinha. Olha que lindo fica na estante, gente, padronizado. Isso aqui é um sonho, né? Vão existir duas linhas de livros do Tolkien. A linha aqui é de cunho biográfico, onde você tem o Dom da Amizade, a biografia. E teremos também o Cartas. Ele vai ser reeditado. Aqui está a segunda grande notícia desse TT. O Cartas sai no primeiro semestre de 2019. Já está em processo de retradução, de ajuste no texto. Estão dando aquele talento. E em 2019 já vamos ter essa belezinha aqui no mesmo esquema do Dom da Amizade e da bio. E o terceiro é uma impressão em silk branco. Esse silk branco cria uma identidade entre os livros biográficos. Por quê? Porque a primeira linha de livros do Tolkien, que são as publicações relativas à mitologia, ou seja, ao Legendario. Agora em português a gente já traduziu Legendarium para Legendario de Tolkien. Eles vão ter as capas com as artes que a gente já conhece, outras edições. Mas a segunda linha, que é uma linha prima, né? Não são irmãos como, por exemplo, Silmarillion, o irmão do Hobbit e o irmão do Senhor dos Anéis. Mas esses de cunho biográfico, como o Cartas, a biografia e o Dom da Amizade, eles são uma linha prima. Ou seja, eles são uma linha mais clássica. Por isso que eles têm esse visual bem clean. E daí vem a ideia do silk branco, que é essa impressão aqui. Então essa terceira característica que cria uma identidade. É uma questão mais de textura, de material, de uma coisa de manuseio. É uma experiência sensorial. E eu realmente sou muito fã desse tipo de experiência. Agora, por que é verde e por que tem o dragão? Opa, vamos lá. Aqui dentro desse livro nós temos um trecho muito emblemático, lindo, que é dito o seguinte, o Tolkien falando. Abre aspas. Minha mãe nada disse sobre o dragão, mas observou que não se podia dizer um verde dragão grande. Mas que se devia dizer um grande dragão verde. Perguntei-me por que e ainda o faço. O fato de que me lembro disso possivelmente é significativo. Já que acho que não tentei escrever mais uma história por muitos anos e me ocupei com idiomas. Ou seja, a escolha do dragão e do verde foi extraída do próprio texto. Isso é apreço. Não vou nem comentar mais. Característica de número 4, nós temos aqui um papel prensado. Isso aqui não é impresso, não é silk, é uma outra questão de textura também. Vamos ver se vocês conseguem ver aí. Tem até aqui, esse papel é prensado e ele tem uma espécie de borda. Então tudo nele é sobre textura, sobre relevo. É uma experiência diferente. Número 5, a lombada é uma lombada arredondada. Essas lombadas arredondadas, tipo canoa, nós só vamos ter nessa coleção prima de livros biográficos. Na primeira linha de livros do Legendário, as lombadas serão retas. Número 6, outra questão bonita. Já começamos a ter o monograma. Ele vai estar padronizado em todas as publicações. Então quando você olhar na sua vitrine, vai ter monograma tudo alinhadinho. Número 7, não tem nenhuma questão de código de barras aqui atrás. Então assim como foi no Dom da Amizade, o código de barras está aqui na contracapa para não atravessar as informações dessa linha biográfica. Característica de número 8, a guarda do livro. A guarda do livro é esse papel aqui, que dá esse acabamento. E ele é um papel de altíssima gramatura impresso em pantone metalizado. Olha que lindo que é. Então aqui as montanhas continuam brancas, tem o monograma, mas o papel, além dele ser bem espesso e dar acabamento, ele é um metalizado dourado. Fica fantástico. Número 9, o papel de dentro. O papel é pólen. Então é aquele papel super agradável, levemente amarelado. E não é aquele genérico não. Tem muito livro aí que fala que é pólen, mas é um genérico. Esse é pólen mesmo. 80 gramas, com uma gramatura linda, sofisticada. Dá aquela coloração bonita. Agora eu vou te falar, vocês vão me chamar de doido, mas ele tem um cheiro inebriante. O cheiro do livro me deixa mais doido do que hidromel. Sinceramente, não estou zoando. A hora que vocês abrirem esse livro e sentirem o cheiro dele, vocês vão ficar viciados. Característica de número 10, essa eu já coloquei na tela aqui. É que na abertura de todo o capítulo você encontra aqui a inscrição do anel, a assinatura do Tolkien, e aí as montanhas e o dragão já ficou verde aqui no desenho. Porque ele virou aquela questão da cor. E aí numa toca no chão vivia um hobbit. Então a diagramação dele é super clássica, bem clean, bem limpa. E não é preto. Eles fizeram coloração verde. Então você tem vários detalhes no livro que tem essa impressão em verde. Isso dá uma questão bem complicada para gráfica, para custo, mas eles fizeram. Ainda sob essa impressão verde nós temos o item número 11. É que o monograma do Tolkien, aqui ó, que abre o capítulo, o monograma, essa risquinha aqui embaixo do título, e os nomes do capítulo e do livro que a gente tem na parte superior do livro, aqui ó. Então aqui você tem JRR Tolkien, uma biografia, e aqui do outro lado você tem o nome do capítulo. Eles estão em verde, assim como o número das páginas também. Então assim, eles se deram o trabalho e toda a diagramação é baseada em preto e verde. A questão de número 12, o outro destaque, é justamente sobre a diagramação. Porque a diagramação tem um espaçamento de linha e de carácter muito confortável. É realmente para que você possa ler sem parar. Você vai indo lendo e nem percebe. A fonte escolhida foi a Garamont Premier, que ela tem um monte de frescurinha. A hora que você olha a letra Q, ela tem uma quedinha, ela tem uma virgulazinha diferente. Quando você tem os títulos em itálico, ela dá uma beleza. Graficamente ela é muito sutil, ela é muito requintada, sofisticada. A mancha, que é isso daqui, ou seja, o corpo de texto, ela foi pensada para que você tivesse menos movimentação dos olhos. E aí os caracteres também são bem mais suaves na disposição deles. Eu achei a leitura ainda mais gostosa que o Dom da Amizade. Olha que já é uma leitura muito agradável. E a questão de número 13, o último grande destaque que eu faço desse livro, é que ele tem 70 páginas a mais. Mas não é conteúdo a mais, mas o conteúdo foi disposto numa tal forma que você tivesse conforto. E eles colocaram em 1992 314 páginas e esse aqui tem 384. Então são 70 páginas a mais para que o texto ficasse bem distribuído, com essa questão do espaçamento, da mancha, da abertura de capítulo. Tudo para que você tivesse uma leitura ainda mais agradável, mais confortável. Um destaque que eu achei muito bonito, e isso veio da edição americana e eles utilizaram, é que no final do livro você tem aqui uma série de apêndices. Aliás, o Tolkien adora um apêndice. No apêndice B, a cronologia de eventos começa com o nascimento do Tolkien em 13 de janeiro de 1892. E aí você chega em 1973 e em vez de estar aqui somente a morte do Tolkien e encerrar a linha cronológica do Tolkien, do nascimento à morte, não. Eles colocaram em 1977 a publicação do Silmarillion. Porque a publicação do Silmarillion é como se ainda mostrasse que o Tolkien estava vivo. Ele conseguiu completar a grande obra dele, que é o Silmarillion, Hobbit e Senhor dos Anéis, mesmo depois de morto, mesmo depois de falecido. Achei interessante colocar o Silmarillion dentro da obra, ou seja, da linha cronológica do Tolkien. Achei sensível. Falei tudo de bom. Os 13 pontos positivos. E o que tem de ruim nessa biografia? São dois pontos fracos, na verdade. O primeiro deles, eu já comentei aqui, é que ele não tem nenhuma foto nessa bio. Ao contrário da biografia de 1992 e da biografia da Darkseid, que tem muitas fotos, esse daqui eles optaram por não ter. Por quê? Porque o foco seria o texto mesmo. Então em vez deles colocarem as fotos e tudo mais, eles optaram por pegar todo esse volume de páginas, que seriam de fotos e tudo mais, e fazer com que o texto ficasse solto, mais fluido. Então é uma escolha editorial e eu gostei pra caramba. O segundo ponto negativo é que no apêndice C, no apêndice seguinte, de obras publicadas, começa lá com 1911 e para em 98, com Roverandom. Então a gente tem aí 20 anos de obras que foram publicadas, inclusive os três grandes contos, como Os Filhos de Húrin, Beren e Lúthien e A Queda de Gondolin, que sai amanhã. Então, pra próxima reimpressão, eles vão completar essa página aqui com as obras faltantes, que são mais ou menos entre 15 e 16 obras. A gente tem o Maker of Middle-earth também, que saiu esse ano aqui. Então é o único gap aí. Nada que você não possa ver aqui no próprio TT. Mas, assim, seria legal a gente completar. Comentei já com o pessoal da HarperCollins, eles vão fazer essa errata aí. Então agora na conclusão desse TT é que realmente começaram as publicações de Tolkien. Já temos a bio que eu estou falando hoje, amanhã tem A Queda de Gondolin, primeiro livro do Legendário. Agora já falamos Legendário em português, dentre outros termos, como a história da Terra-média. Então a gente vai parar de falar History of Middle-earth e falar a história da Terra-média. Teremos as coleções com características irmãs, que são as do Legendário, e com as características da coleção prima, que são essas de textura aqui, como é o Dom da Amizade, a bio, futuramente o Cartas e outros livros de cunho biográfico. Teremos ainda alguns lançamentos em 2018, como Beren e Lúthien em novembro. Teremos amanhã o lançamento da Queda de Gondolin, que aí a gente vai ver se vai bombar mesmo, para Beren e Lúthien também bombar. E 2019 tem um monte de coisa boa. Aguenta coração! Reforço aqui o convite para que vocês sigam o TT nas mídias sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no grupo de discussões Dragão Verde, no blog, em tudo. Esteja conosco aí, dá um like, manda aquele comentário, comenta aqui embaixo. É muito importante. O like, o comentário é o nosso combustível, gente. Então, se quer ajudar o canal, você tem três formas. O primeiro é curtindo e comentando. O segundo é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Tem os links aqui embaixo. Se você quiser qualquer outro livro que não esteja aqui, você só pede o link para a gente lá na fanpage do TT, não no nosso perfil pessoal, na fanpage do TT, que a gente faz o linkzinho para você. Não tem custo adicional algum. Você vai pagar o mesmo preço do livro, só que ajuda o TT com uma porcentagem. A terceira forma de ajudar é ser um padrinho ou uma madrinha. Está aqui embaixo também. O padrinho, você pode trabalhar lá com até dois reais. Você já começa. Pode fazer avulso, pode fazer mensal. É isso que ajuda a gente a melhorar a iluminação, captação de som, de imagem. Então a gente conta com vocês para ajudar nesse processo, ok? Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês estejam curtindo esses lançamentos, essas novas resenhas e os eventos que estão acontecendo. E estejam conosco. Vamos desbravando Arda. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namárië! Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. Música 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 Música